Vamos lá, dubladinho, vamos lá só aproveitar, aumenta, tá no máximo, essa introdução aí deixa aí, vou deixar assim tá, máximo, tá ótimo Um garoto dominador de ar, embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer, eu sou o Aang, mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo Avatar, a lenda de Aang Aprisionado, versão brasileira, sincro vídeo Ótimo, você voltou, o que temos para jantar? Temos várias opções, primeiro castanhas redondas e um tipo de castanha oval e umas castanhas em forma de rocha que podem ser rochas Aproveitem Zubumafu Pô, seria da hora se tivesse um remaster, mano Porque a qualidade assim não é tão boa Tá, porra, o Momo é forte, hein, mano Oxi Achei que foi o Momo Ah, é alguém treinando O que foi? Gostou? Foi? Eita Oxi, correu Ô Só Ô, na TV não me dá sono, não Não, né Que bom Só me dá sono no PC Katarra Raro Ih, não pode É proibido Fazendo o que são loucos, mãe Olha como estão vestidos Você sabe como isso é perigoso Sabe o que acontece se te pegam dobrando terra Foram cobrar os guardas, quer ver? Nação do fogo, ajam naturalmente Ajam naturalmente Olha que miserável Ah, lembrei da cidade nossa Olha que fio da polícia Senhor gozae Senhor gozae? Senhor o que? Gozae? Deve ser Mas o Haru é dobrador de terra Ele pode ajudar Dobrar a terra é proibido Causa apenas sofrimento Para esta aldeia Ele não deve usar sua capacidade Como pode dizer isso? O Haru tem um dom Gozae Ahn Entende Eu entendo Que o Haru pode ajudar vocês a lutar O que a nação do fogo pode fazer a vocês Que já não tenha feito Eles podem levar Haru embora Como levaram o pai dele Olha aí Olha aí Oxe Já comeu Caralho A dublagem do Hava até é mó da hora É Do Weng O problema É que o único jeito de me sentir perto do meu pai agora É quando eu treino a dobra Ele me ensinou tudo o que eu sei Tá vendo esse colar? Hum? Minha mãe que me deu É lindo Eu perdi a minha mãe em um ataque da nação do fogo Esse colar é a única coisa que restou dela E não é o bastante, não é? Não Como eu não entendo da história ainda Lá na frente Eu tô começando a shippar esses dois Que esses dois combinam Né? É Mas tu Dobra a terra aí, meu amigo Pra salvar Dobra a terra, rapaz Bugou Não posso, ele falou Foi eu que dublei, gente Desculpa Aí vai chegar alguém Pra ver bem na hora Caraca Aí esse véio vai fofocar Já pensou Foi muita coragem do Haru Usar sua dobra de terra Pra ajudar aquele senhor Você realmente deve ter esperado ele Acho que sim Todo mundo deve dormir Partimos ao amanhecer Amanhecer? Não podemos dormir mais? Absolutamente não A estaldeia está cheia de soldados Da nação do fogo Se descobrirem que está aqui Vamos comer bolas de fogo No café da manhã Boa noite Hum A castanha que ele nem sabe escolher Ih Ferrou Olha que miserável Eu falei Filha da mãe, mano Eu falei que esse véio ia Caraca Devia ter deixado o véio lá Pra morrer mesmo A mãe do Haru Dizem que eles vieram pegar Ele é meia noite Então é tarde demais Pra seguir Você deve estar longe Não precisamos segui-lo A nação do fogo Vai me levar direto ao Haru E por que eles fariam isso Catara? Simples Porque eles vão me prender Por dobrar terra E ela sabe dobrar terra também Ah, eles vão forjar Vão forjar Ah, tá Ah, é falso Hum Ele manda o ar Da hora, da hora Olá Mano, as expressões faciais É Ah, qual foi O Eng Esqueceu O Momo É um dobrador de terra Não, seu idiota É a garota É claro Eu seguro ela Você tem 12 horas Pra charo Haru Estamos logo atrás de você As ideias Esse cara burrão, mãe Qual é? Você tem orelhas grandes Levou pro pessoal É O que? O que? O que? Tô lembrando do Zubumafu Zubumafu Pra mim é Zubumafu Acatarem Acatarem Eita porra Que tipo de convidado Desonro o anfiteal Interrompendo Leve-lo para baixo Uma semana na solitária Vai melhorar Nossa Simplesmente me tratem Uma semana na solitária Do nada Só por isso Mano, tipo assim ó Se a gente for parar pra pensar Nas Vantagens e desvantagens Nas fraquezas Dos elementos Os dobrador de terra Eles tem vantagem contra o dobrador de fogo Né? Porque o fogo não queima pedra Mas é tipo como se fosse barro Não, é pedra Então os dobrador de pedra De terra é mais forte Do que os dobrador de fogo Se for parar pra pensar nisso Dos elementos Assim como Você levar em conta Os outros elementos Também, né? Se um for lutar com o outro Sempre tem esse bagulho De vantagem E desvantagem, né? Bom dia Eu aprendi isso no Pokémon Quando eu jogava Pokémon De elementos O que é forte Contra qual E essas coisas assim Jogando Pokémon Mano, é de Game Boy Ô mano O Play 5 tem Pokémon? Não Pokémon é só de Nintendo Bad Caraca O pai dele tá vivo Caraca O pai dele tava aí Até agora O pai dele é Papai Noel Não é tão ruim Mas é ruim O pai dele será que é o líder Dos malucos Me leva mal a pergunta Mas qual o plano de fuga? Que plano? Sabe, o plano pra tirar Todo mundo daqui Qual é? Motim? Sabotagem? Plano? Não tem plano É só reviver Esperar essa guerra Esperar que um dia Alguns possam voltar pra casa E esquecer o que aconteceu Como o senhor pode dizer isso? Parece até que já desistiu Catara Eu admiro a sua coragem E invejo a sua juventude Mas a vida das pessoas Está em jogo O diretor É um homem Que doze Não vai aturar Uma rebelião O coisa vai Vai salvar todo mundo aí Weng? É Rapaz Hora da revolução Eu os guarda Bem ali em cima É Vai deixar E eu E a força de seus corações Que faz de vocês Quem são Corações Que não se partirão Quando toda rocha E pedra Porem afastadas A hora de lutar É agora Eu posso dizer a vocês Que o Avatar voltou Então lembrem de sua coragem Dobradores de terra Vamos lutar por nossa liberdade Não funcionou Nossa Dá um discurso E o povo foda-se O cara cagou As suas 12 horas acabaram Cadê o Haru? Temos que sair daqui Eu não posso Não temos muito tempo Tem guardas por todo lado Katara, o que foi? Não vamos embora Eu não vou desistir dessas pessoas Que é salvar geral Como é que salva Quem não quer ser salvo, né? É Olha Me diga exatamente O que você viu Bem, senhor Parecia um bisão voador O quê? Era um búfalo voador gigante, senhor Com uma cela vazia O que era um búfalo Ou um bisão? Ah, eu não tenho certeza Da diferença Mas a questão não é essa Não é assim? Eu decido qual é a questão Eita, peste Meu Deus Então acorde alguém Que eu não tenha jogado no mar Oxi O cara dobrador de alho Com certeza sabe fazer um furacão Não, não? Não, eu só tô dando uma ideia Eu tentei convencer os dobradores De terra a lutar Mas não deu certo Se houvesse um jeito De ajudá-los A se ajudarem Pra isso Eles precisam de Pedra Ou de rocha Algo que possam dobrar Mas tudo aqui É feito de metal Não é, não Olha a fumaça Aposto que estão queimando carvão Em outras palavras Terra Gente, que loucura Isso é química? Ou física? Química? É química ou física? Quimar carvão? Qualquer coisa que falem aí Sei lá Isso é biologia Sei lá essa porra Será? Weng Ah não Boa Jogou pra todo mundo E agora? Todo sujo Mesmo assim Os caras estão com maior medo Boa boca Você pensou que as palavras Inspiradoras e carvão Mudariam estas pessoas? Ora veja estes rostos vazios E sem esperança Seus espíritos foram quebrados Há muito tempo Ah, mas você ainda acredita neles? Que lindo Eles são um desperdício de energia Menina Você falhou O moleque vai tomar a frente Não vai? Ah Aí sim O pai Ah, agora sim Porra Uh Mas aí o carvão queima É Ó Pô Essas armaduras dos caras de fogo É da hora Ficou baixo É Na luta fica baixo Ó Pai e filho Juntos nessa Sincronia Mano, eu acho muito louco Os movimentos, véi Do dobrador de fogo É foda demais, cara Uma bazuca É A metraladora Solou Adiós Se fodeu Por favor Agora quer implorar Por favor Escravizou os caras aí Por maior tempo Ficou tímida Ai, ai A minha família E todos aqui Te devem muito Então, acho que agora Vocês vão pra casa Tomar minha aldeia de volta Tomar os aldeões Todos de volta A nação do fogo Paramenta O dia em que botaram O rei em nossa terra Venha conosco Não posso A sua missão É recuperar a sua terra A nossa É levar o Eng Ao polo norte Ei, não é O avatar Katara Obrigado Por me devolver O meu pai Eu pensei Que não veria de novo Eu só queria Que tivesse um jeito De... Ai, eu sei O colar da minha mãe Somiu Ih No Ih, olha só quem pegou Eu já vi ele Ele já apareceu, pô Ahn O nome dele é Zucco Salve, Enos Obrigado, mano Top É nóis, cara Acabou O que eu tenho Eu já tenho Eu já tenho Eu já tenho Eu já tenho